O que que todo mundo pensa quando vai investir na bolsa? Qual é o pensamento? Poxa, o que que eu tenho que fazer? Tudo que eu preciso pra lucrar na bolsa é eu comprar investimentos em baixa e vender investimentos em alta. Assim, eu compro por um preço, vendo por um preço superior e bingo! Aqui tá meu lucro. O intervalo entre essas coisas tá meu lucro. E aí muita gente fica tentando fazer o quê? Porque acertar qual é o momento de queda e qual é o momento de alta. Fica tentando prever essas situações. Só que isso já aconteceu também comigo. Eu já tentei fazer isso. Eu tentava fazer, sabe o quê? Acertar o bumbum da mosca. Sabe o que que é o bumbum da mosca? Eu ficava tentando acertar qual ia ser... Imagina só, tinha uma ação caindo. E eu queria acertar quando que ela ia virar. Quando que ela ia parar de cair e ia começar a subir. Pra quê? Pra eu conseguir comprar ali e depois eu queria acertar o momento máximo de alta dela. Pra eu conseguir ter o maior lucro possível. E eu fiquei um tempão nisso. Inclusive, o meu TCC na faculdade, eu sou formado em administração. E o meu TCC, eu tentei... Eu fiz um TCC diferente depois. Porque eu sei que o trabalho de conclusão de curso, ou seja, um artigo, o que for... Tu faz o estudo e tu vê se tu atinge o resultado satisfatório ou não. Mas eu não me contentei com o resultado que eu tive no meu primeiro estudo. E eu mudei o TCC, porque eu estava me sentindo muito mal. Mas o meu primeiro TCC, o tema do meu primeiro TCC era o seguinte. Eu queria identificar padrões. Eu queria identificar como que eu conseguia acertar qual o momento que as ações paravam de cair e começavam a subir. Eu queria identificar qual o momento que as ações paravam de subir e começavam a cair. Pra quê? Se eu soubesse isso, eu ia conseguir comprar super barato, acertar o momento certo, o bumbum na mosca ali, o momento da mínima que ia começar a subir, e depois eu ia conseguir acertar o momento da máxima que eu ia vender, pra eu ter a maior rentabilidade possível. E eu cheguei a um padrão. Eu identifiquei qual foi esse... O que que me mostrava se as ações iam cair ou subir. Sabe como que eu identifiquei isso? Eu comecei a comparar o PIB do país, o produto interno bruto. O que que é isso? O PIB, produto interno bruto. Não quero falar financeiro aqui, é tudo português, tá? É o quanto de riqueza um país gera naquele ano. Basicamente é isso, tá? Aí eu comparava aquilo com as ações. Eu consegui identificar que as ações, elas antecipavam mais ou menos dois anos, um aumento ou uma queda no PIB. Então, eu conseguia ver que as ações, elas antecipavam. Se ia ter um grande crescimento econômico, as ações começavam a subir dois anos antes, em média. Se ia ter um momento de recessão, mais ou menos dois anos antes, as ações já começavam a apresentar queda. Só que qual foi o problema? Eu não conseguia adivinhar quando que ia ter recessão, quando ia ter crise. Então, eu não consegui chegar em resultado nenhum. Mas eu queria, queria, queria achar um padrão pra eu conseguir efetivamente fazer isso. Ir lá e investir quando eu visse que tivesse barato, em baixa, pra eu vender quando tivesse em alta. Inclusive, eu continuei tentando fazer isso em 2016, acho que início de 2016, eu lembro assim, de forma muito clara, que a burrada que eu cometi com uma ação, que era a ação da Rumo. Que a Rumo foi a empresa que comprou a LL, que é essa de ferrovias. E aí, eu olhei aquela ação, eu analisei, eu, poxa, vou investir nessa ação. E ela tava cotada a quatro e pouco, quatro reais e pouco. E bem pouquinho, era mais ou menos quatro reais. Só que, o que aconteceu? Ela tava caindo, 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 aí ela começou a subir, ela saiu de 1,60, mais ou menos, foi pra quatro reais. E eu, poxa, vou esperar, eu analisei, era uma boa ação. Mas o que eu queria? Eu queria pegar o momento de baixa. Vou esperar ela cair um pouquinho. E muitas vezes a gente fica fazendo isso, né? Eu vejo que é uma boa ação, se eu sei selecionar, poxa, selecionei uma boa ação, eu quero que ela caia um pouquinho pra comprar mais barato. E eu fiquei esperando, esperando, ela foi pra quatro e cinquenta, pra cinco, pra cinco e cinquenta. Se eu não me engano, eu comprei a cinco e noventa. Eu poderia ter comparado a quatro. Por quê? Porque eu fiquei esperando pra ver se eu acertava o bumbum da mosca.